Com a Copa América e Euro bombando, bora tentar, mano, montar um foot draft nesse estilo Bora ver se a gente consegue imitar, finalmente chegar na final de um draft Esse ano eu não ganhei, nem cheguei na final de um draft, mano Eu sinto que tá na hora, tá acabando já quase o UFC 24 Dê seu like e bora mandar, como sempre, na jugular E o vídeo de hoje é uma parceria com a 1xbet, link na descrição e no comentário fixado Já estamos há mais de um ano nessa parceria e tudo isso graças a vocês Mas se liga, agora meu código mudou, é FRED2024 Se você tem mais de 18 anos e ia fazer aquela fezinha, mano, me dá essa moral Na 1xbet, existem várias formas de depósito e o processo é o mais rápido possível Nos próximos vídeos eu mostro meu progresso com as minhas fezinhas na Euro e na Copa América E se no seu primeiro depósito você depositar no mínimo 5 reais, você ganha até 1.200 reais em bônus Não vai perder essa galera, FREDVASKES 1xbet, link na descrição e no comentário fixado Bora continuar o vídeo Bora pegar a 272 de Thiago Mota, mano, um gênio da bola, eu também sou um gênio Quem é o nosso capitão? Manda pra nós um capitão, galera Esse é o draft da Euro, então tem Tony Cross e também Nedved Ambas as seleções estão no torneio e eu vou pegar Nedved 90, galera, pega ele Quem é o primeiro MC, mano? Manda pra nós um cara top, topzera, topzera Bora pegar, sei lá, mano Pegar o Loiudice aqui, que horrível Horrível Quem é o outro MC? Meu amigo, manda o outro MC maravilhoso, galera Boa! Veio o Tots do The Clan Rice Tem o Goretzka também, mas a visão desse maluco Tá maluco, é Rice A Inglaterra, esse ano, finalmente ganha sua Euro Escreve o que eu tô te dizendo Mentira, mentira Não vai ganhar não, galera Vocês estão ligados que não vai Primeiro volante vai vir agora o Ralf Ratoeira, que faz o trabalho sujo do Corinthians Boa! Veio o cartinho especial da Copa América Mas, mano, não posso, pô Eu tenho que pegar Ah, vamos de camavinga MD, galera, quem que vem, mano? Da Europa Veio o Pulisic, ele nasceu lá na Itália Mentira Vamos pegar aqui a melhor aqui A Matteo, da França Não sei se tá tendo Euro feminina Não importa, o importante é que ela é francesa E a França tá na Euro, obviamente O zagueiro pelo lado direito, então Bora! Manda pra nós, o zagueiraço brabo Boa, mano! Vem a primeira cartinha aqui, especial da Euro O Lenormand Tem também o Ricampier, mas é claro O Ricampier do Equador E o Van Dyck tá aqui Mas essa cartinha do Lenormand Pega ele, galera! Bum! Bora já fechar o lado direito Torcendo pra vir aqui o Alexander Arnold Não veio, galera, mas veio uma cartinha maravilhosa Tem essa 95 da Ona Battle Ou do Zambrota Mano, eu vou pegar essa cartinha tote dessa mina O chat tá falando pra eu pegar o Zambrota Mas não tô nem aí Eu vou pegar essa mina Pega ela! Que, que, que Zambrota, mano? Pô! Zagueiro ou zagueira pelo lado esquerdo, galera? Mano, quer saber? Vai vir uma cartinha melhor do Van Dyck Então, por isso Eu vou pegar aqui, ó O Alba, ó O Alabama O Alabama Lateral esquerdo, mano! Depois a gente parte pro atacante Lateral esquerdo Olha só! Alguém na Euro? Esse cara, Wagner, não foi convocado Mas ele é alemão E é a melhor cartinha que tem Tem cartinha melhor do Nuno Mendes Eu vou de Wagner Não tô nem aí, não O transamento pode ir lá pra casa do chapéu Mas não tem problema Eu sei que vai vir uma cartinha melhor Bora pegar aqui agora o atacante Depois a gente pega o goleiro O atacante, galera! Olha só, meu amigo! Veio ele! 91, Wayne Rooney Tem também a minha Remy Só que ela é americana Essa menina é colômbia Galera! Wayne Rooney Que já jogou a Eurocopa pela Inglaterra Pega ele! Esse menino jogava demais É o Pelé Branco Pelé Branco Nosso goleirão vai ser quem, mano? Olha aí! Tem o Nassimão da seleção da Espanha Tem o Donnarumma da Itália Tem o Van Nistelrooy Que foi um goleiro muito famoso pela Holanda Mas tem o outro que é melhor O Van Der Sar É, eu nunca vou pegar esse goleiro aqui, não Não tô nem aí, não Tô nem aí se tá acertado pra essa posição Eu vou pegar o Van Der Sar Tá maluco que eu vou pegar o Van Nistelrooy? É, doido, esse jogo ficou maluco O time inicial não tá mal Tirando o Loiudice ali na meiuca Bora ver se a gente consegue melhorar Mas, claro, bora ver também o goleiro em reserva Vai que vem um goleiro melhor também Por que não? Não, não vem, não vem não Não vem não Então pega aí qualquer um Pega esse maluco Eu sei que ele tá na Copa, mano E se destacou pra caramba aí com o Bolonha do Thiago Motto Que foi pra Juve Beleza Então é isso, galera Bora, mano Manda pra nós Eu quero o meio campo melhor Meio campo melhor Não veio o meio campo melhor Mas veio o Jonathan David Que ele joga pela seleção da França Bora pegar ele Mentira Bora pegar a Salma Paruelho da Espanha Mais um jogador, galera Boa! Mano, veio essa mina Zelen do Manchester United Eu preciso de um MC melhor, galera E o Nico Willis não vai poder fazer isso Então bora aqui com a Zelen, mano Que era a seleção da Inglaterra Inglaterra, obviamente Tá na Euro E a gente entra aqui, ó Olha só que maravilha Olha só que maravilha É desse jeito que a gente gosta Beleza Agora tá um time que eu consigo ganhar um footdraft O que vier agora é lucro, mano Vambora Manda pra nós Mais um MC, mano Veio o Tony Cross Saca a cartinha zoada dele, pô Sacanagem E veio também aqui o Petit Petit, capitão da França na Copa de 98 Eu lembro disso porque eu vi essa partida e chorei Quando o Brasil foi humilhado Pega Petit Ele que fez o terceiro gol Beleza, galera Ah, não Ah, não, mano Veio o Cafu Mas a gente não pode pegar Cafu Aí eu choro E nem a Finlândia A Finlândia não tá nem na Copa Na Euro, mano Aí bora de De Lorenzo Ou Rich James Vamos de Lorenzo Não tem problema O time titular já tá praticamente feito Se vier um zagueiro melhor Eu agradeço No lugar do Alaba Vambora Manda pra nós o zagueirão melhor Veio ninguém, mano Só vamos pegar o P do Porro mesmo É o melhor que tem Vamos numa reserva do reserva, mano Se não vier alguém melhor que o Alaba Eu acho que estou em apuros, galera Olha aí os jogadores que apareceram A gente pode pegar o Di Marco O Rosite Rui Costa Muziala Mano, o Rosite Mais um jogador aqui, ó Da República Tcheca, pô Tem o Rui Costa Mas olha aqui o Rosite Olha os dados dele Melhor que o Rui Costa, mano Tá maluco Pegando ele aqui E se eu colocar ele aqui já No lugar da menina Olha lá Entrosamento ainda mais brabo, galera Pô, o time tá muito massa Vambora, vambora Manda mais, manda mais Jogadores da Euro Mandou o Lineker Aí eu não vou nem escolher Ei, Grealish Se eu pudesse escolher jogador O Grealish não foi De Maria Argentino É isso O Lineker já jogou a Euro Com certeza com a Inglaterra Pega ele Imagina, não jogou Mas não tô nem aí A bandeira da Inglaterra Fica a meu critério Vambora, galera Manda mais, manda mais Boa Bora pegar essa cartinha, mano Do Trossard De 93 Eu sei que conforme o cara Vai se destacando no campeonato Dando uma assistência Ou jogando Aumenta o overcard Dos caras Mano, com certeza Ele vai ser o nosso atacante aqui Beleza Três vaguinhas aqui, galera Nesse draft da Euro 2024 Na Alemanha Algum jogador interessante Nenhum jogador interessante Bora pegar a Bruma Que é de... Não, bora pegar a Tolete Aqui, ó Francesa Penúltima cartinha, galera Vambora Manda mais uma da Euro Mais uma da Euro Uma cartinha da Euro, galera Nossa, mano Ninguém Ah, tem o Bonucci zagueiro, pô Tem essa menina Olga Carmona Eu tô bom de lateral esquerda Não tô bom de lateral esquerda, mano Essa Olga Carmona seria braba Olha, vai dar entrosamento lá Com o... Com a menina lá Boa Pega essa menina Olga aqui, mano Bora, Olga Vai entrar ali, ó No lugar do Wagner Olha só, galera Maravilha, mano Eu só precisava de um zagueiro melhor Que o Alabá E esse zagueiro não vai chegar Então vou ter que jogar Com o Alabá mesmo Na zaga, galera Bora pegar a última cartinha aqui Manda pra mim, galera Olha só, mano Vem o Miteustad Da Alemanha Da Alemanha Que cartinha sinistra Eu acho que ele pode ser zagueiro também Ah, não pode ser zagueiro Mas não tem problema Eu vou pegar esse maluco, mano E eu vou fazer o quê? Esse maluco Qual a altura dele? Qual a altura dele? 1,80 Mano Se Alabá era lateral e virou zagueiro Você também pode virar zagueiro Ah, tá maluco? Vem pro meu time É isso Mideustad 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 Nossa, falei errado 10 vezes seguida É Miteustad Eu falei Mideustad Mideustad Vai pegar aqui Ancelotti Como nosso treinador Resumo do draft Meus melhores jogadores por posição Beleza, galera Bora organizar isso daqui E ver o que vai acontecer Vamos O meu time não sofreu nenhuma alteração Só organizei meu banco de reserva Quando a partida começar Miteustad vai entrar no lugar do Alabá E é a única mudança Mano Com esse time do draft da Euro Eu quero dar show Vambora E tamo usando o uniforme aqui da Ucrânia, galera Bora, minha Ucrânia Vamos enfrentar Rony Messi Maravilha, mano Beleza Qual é o time dele? Olha só Time bom Time legal Ele tem o troçar, mano Tem o troçar e o Ronaldinho E o Dembélé Meu amigo Eu vou sofrer Manda pro Rosic Nossa, que bola pra Rosic República Tcheca Agora guarda Mas o cara não tá jogando não Bora Ah, mano Você é burro O controle dele desligou E eu não aproveitei a chance O Rony Roony de novo Tabelinha 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 Olha só o Rony Roony Ah, vai se lascar Ah, tô chegando toda hora e não tô fazendo gol Olha lá, o cara não tá defendendo bem, mano E a gente não faz o nosso gol, tá ligado? Finalmente Mano Era pra eu tá goleando tipo um 5x0 aqui 5x0 Mas infelizmente só agora que saiu o nosso gol Que joguinho estranho Vambora, galera Bora, 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 galera Galera Vamos, Matheus Vamos, Matheus Não, eu prefiro apelar Ah, não O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Pênalti Ah, burro Olha só que jogo pesado, mano Tá muito pesado, velho Parece que todo mundo veio da feijoada Faz o gol logo, velho Faz o gol logo, velho Agora ele vai sair, galera Vamos para a segunda partida Draft da Euro Qual cartinha ele tem? Ah, na boa Vou passar o carro Mentira, calma Calma, respeito Respeito ao adversário Joga no Wayne Rooney Pela é branca Olha o Pela é branca aqui, galera Em ação Para, breca Já vai, já vai, já vai Já é na infiltração Isso, vamos, Matheus Ah Bixi Só de ver o gingado da pessoa Você sabe que joga Olha a passagem Olha a passagem Olha a passagem Boa, obrigado, Vandessar Mano, quando você vê o cara fazendo essas movimentações Você já sabe que ele joga o Bikin de Lick Todo final de semana Tem um time de 50 milhões de moeda Cheio das jogadinhas Cheio das jogadinhas Enfia essas jogadinhas Nossa, mano Como é que não foi o gol Já tava esperando esse gol Ah, pega essa bola, mano Seus inúteis Tá maluco? Do nada você pega um cara que joga toda hora Aí começa a fazer os dribs de demo Um gol eu faço em você, ó Um gol eu faço em você Ah, vai me... Nem chegamos no ataque, mano Ah, maluco Mas aí que tá A culpa é de quem? É desse modo que faz o cara jogar desse jeito? Ou é do jogador Ou é do jogador? É do modo, mano Poxa A merda que é esse modo aqui Toma, toma, toma Chupa essa Chupa essa Então Se eu jogo isso daqui um mês Eu sou melhor do que ele Tô dizendo que eu vou ganhar Calma lá Tô dizendo que eu vou ganhar Eu sou melhor que tu Eu sou melhor que tu Olha lá Olha as jogadinhas dos caras, mano O cara fazer uma jogada dessas Faz quanto tempo que ele joga isso daqui? Olha lá Ah, vai se lascar Desculpa, cara Desculpa, cara Que eu sou Um dos melhores defensores desse jogo E só jogando modo carreira Eu defendo melhor que todo mundo Que joga o tempo Desculpa, cara Desculpa, cara Que eu não sou qualquer um Eu sou um dos melhores aqui Quando eu nem jogo ultimate Me perdoe Me perdoe Caramba, não ganha uma essa mina, mano Será que ele não tá pedindo, não? Usa o corpo Vai, seu otário Toda essa enrolação Eu jogo todo o dia Weekend League Eu pego 20 partidas 18 partidas 19 partidas Pra isso Pra isso Um segundo Eu não posso Imagina se eu tomo um gunho em um segundo Tá maluco Acabou Prorrogação Aqui eu posso ser goleado Eu posso ser goleado Mas levei pra prorrogação Tirei o Rooney? Não Eu não acredito, mano Vamos colocar Trossard Aqui, ó Imagina se jogar 20 partidas Desse jeito Na Weekend League Eu falei que eu conseguia 15 vitórias A verdade é que se eu conseguir 10 seria um milagre, mano Imagina pegar 20 caras desse Joga no goleiro Ah, não acredito A bola voltou pra ele Boa Pega essa bola Pega essa bola Toca, toca, toca Toca, toca Toca Já toquei Bora Bora Você vai pegar Você vai pegar Toma 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 Olha lá Só nas jogadinhas, mãe Só nas bugadinhas Vai te lascado Bugadinha que não, rapá Bugadinha que não, rapá Bugadinha que não, mano Que não Que não Você tá nervoso Isso que você vai perder Você vai perder Você vai perder Sendo bugadinho Você vai perder Você vai perder Você vai perder Jogo Lá É Cry We're Freddy Cry Vamos, caramba E perdeu, galera Vamos Para La Semifinale Pelo sonho de jogar Final Do footdraft Pela primeira vez, eu acho Olha o time do cara Time brabo Começa a semifinal do footdraft, galera Da draft da Euro E eu quero dar show Já perdi a bola Maravilha Bora, Rooney Bora, Rooney Bora Bora Bora, caramba Bora Eu jogo demais Vamos Bora Bora Bora, chega na final Ah, galera Você viu isso daqui Você viu isso daqui Vamos embora Rice Na trave Não, galera Oportunidades que a gente não pode perder Sai daqui, Jarzinho Bora Mais uma no meio Foi Tchau 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 Ah, não acredito, galera Que esse Yuri não fez esse gol Se ele não fez esse gol Ficou muito brabo Defensivamente Dá para a gente explorar os contra-ataques aqui e ganhar Só que quando acontece lances como esse Que ele acerta a trave e é pênalti E eu estou lascado Me irrita Fico no meio Vou ficar no meio Vou ficar no meio Eu vou ficar no meio Eu vou ficar no meio Pelo menos eu não mudei minha convecção Boa, caramba Bora Né, Divert Se você não ganhar nessa corrida Se você não ganhar essa corrida Eu vou te tirar Bora, caramba Bravo Toca mais uma Bora Bora Bora, caramba Vamos, caramba Aqui é sangue frio Coração quente Por mais que eu seja corintiano Galera, acho que eu não jogo Mas eu jogo Só que a diferença é que eu jogo quando eu quero Vamos, bora Porro e troçar de entrar Porque a Battley já estava com amarelo E é isso Depois eu vejo as outras mudanças Cogestiona, cogestiona É pra congestionar É pra congestionar Cogestiona Cogestiona Cogestiona, cogestiona Cogestiona, cogestiona Sai daqui, rapá Não tá impedido A zaga é burra A zaga é burra A zaga é burra Bora, Wandersa Bora, time Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Artilheiro Bora, bora, bora Chega na final do draft, mano Eu quero Você quer Todos querem Pela primeira vez no FC 24 Eu vou chegar na final Vamos, caramba Na barcatua, carcatua No peligro Na catimba Na ginga, galera Pode chorar Pode perder São juguladores Até morrer Toma um carrinho Obrigado Meus europeus maravilhosos Vocês jogaram demais E jogamos pra caramba Demos aula Bora ver se a gente imita aqui nessa final Vamos para a grande final Bora Mandala jugular O time da grande final Olha aí Analisa, mano Time muito bom Bravo Mas eu sou mais os juguladores Vambora Fazer o que a gente vem fazendo Todas as partidas O pontapé foi meu, mano Que isso não seja um presságio, galera Já tomamos, né Boa, minha zaga Boa, alabá Tira daí Bora Caramba Tira daí, mano Só tá dando cara, pô Boa Rosite Joga mais uma Rooney Crava, Rooney Vamos, caramba Eu sou o rei Vamos, meu careca maravilhoso Vamos Vou ganhar essa Vou ganhar essa Vou ganhar Burro Tô perdendo muito contra-ataque, galera Ah, não Ah, não Trava Mano, tô perdendo muito contra-ataque Não posso tomar um gol assim, não, cara Não posso Um a um aqui Ai, meu papai Bora 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 Bora, galera Um gol aos 46 minutos, vamos Wayne Rooney de novo Você é o cara Não é à toa que você virou meu capitão, caramba Tô tremendo, galera Tô tremendo Começa o segundo tempo Mais 5 minutos Mais ou menos Pra talvez eu ganhar o primeiro do foot traffic, galera Tô nervoso Boa Camavinga jogando fino, galera Bora Bora Ele moveu o goleiro, miserável Toca pra trás Mais uma Vambora Move aí Move aí Caramba Eu sou o melhor Eu sou o maior Vamos 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 Não Vam dançar Bora 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 Se é pra ser campeão do draft E fazer o cara que tá Bora fazer, mano Eu 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 Me Only me Ih, tá dando pausa, tá pistola Ih Ih Galera É 3x0 3x2 3x1 4x1 A segunda partida e a terceira foram bugados Fiquei quietinho, fez o meu trabalho e me tamo, galera Agora eu quero um contrato de jogador pro player Simples assim Preciso tomar mais água, galera Estou muito cansado Mano É aquela coisa Eu não gosto de ser mala, mas eu mereci nessa Eu mereci nessa Batalhei, lutei Galera no chat ajudou com dicas Ai, vambora Galera Mano Na jugular Lutamos pelos nossos sonhos Bora Que agora eu quero mais, mano Aquele like Te vejo na próxima Tamo junto E Tchau 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 Tchau